Preciso de tora, isso, duas tora aí, duas tora aí. Vou levar uma madeira aí que vale por dois. O que entrar entrou. Agora é pau. Pessoa a cabecinha ali. Calma, deixa ficar duro, porra. Vi, tu, entrou, vi. Pô, meu irmão, ficou duro, é gameplay, poxa, era. Eita, pô, batapeste. Olha o ramo que fizeram aqui, rapaz. O bagulho me traçou, velho. Ai, eu vou tirar foto de quadro mostrando o cu. Entendi. Tchau, tchau. Tchau, tchau.